Os gabaritos das provas objetivas do Enem 2014 já estão disponíveis e podem ser consultados no portal do Inep. Ao todo, foram aplicadas quatro provas objetivas, além da redação que teve como tema publicidade infantil em questão no Brasil. A previsão de divulgação dos resultados individuais é para o início de janeiro de 2015. O desempenho dos participantes no Enem é utilizado como critério para o acesso a programas oferecidos pelo governo federal, tais como o Sisu, o Prouni, o Fies, o programa Ciências Sem Fronteiras, além do SisuTec.